. 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 Eu, eu, não, não disse nada. Eu podia jurar que ouvi a palavra doentes. Não, é que... Talvez tenha sido uma gozação sobre a minha estatura física e a de meus homens. Ah, não, é que vocês vinham andando em linha reta e eu pensei que... Eu pensei que vocês... Que o quê? É que vocês me fizeram lembrar os sete caras que seguiam a... A seguir a branca de neve, os caras que seguiam a branca de neve. Ah, os anões. É isso aí, os anões. Os sete anões, né? Deixa eu te dizer uma coisa. Nós não somos anões. Não somos doentes. Nós somos especialistas em combates em túneis. Ratos de túneis. Sabe, nós fomos especificamente selecionados pelo nosso tamanho. Isso nos capacita a entrar em lugares bem apertados onde... Onde asnos comuns e enormes como você não entram. Por exemplo, chega mais perto. Mais perto ainda. Tá vendo? Tem uma pequena abertura estreita que nunca vê a luz da lua. Da lua? É isso aí, amigão. Bob vai lhe mostrar o que eu quero dizer. Você não gostaria de uma boca onde o senhor nariz sempre esteve? Eu acho que não, senhor. Então, escuta aqui, Lourinho. Eu vou dizer só uma vez. Nunca mais. Nunca mais, zumbi dos baixinhos outra vez. Sim, senhor. Agora, pessoal. Onde é que fica o tal túnel? Fica ali, senhor. Daquele outro lado. Tchauzinho, Lourinho.